E a Colômbia, esse país que faz fronteira com o nosso país, cerca de 50 milhões de habitantes, elegeu ontem, domingo, 19, o seu primeiro presidente de esquerda, Gustavo Petro. O presidente eleito da Colômbia, Gustavo Petro, da coalizão Pacto Histórico, terá desafios políticos, econômicos, sociais, a partir de sua posse no dia 7 de agosto. Eleito ontem, dia 19, com cerca de 50,44% dos votos, no segundo turno da eleição. Deixando aí o outro candidato, empresário do setor da construção, Rodolfo Fernandes, da Liga de Governantes Anticorrupção, que recebeu 47,3% dos votos. A União é uma coalizão de esquerda e centro-esquerda. Pela primeira vez, unem e elegem Petro, que era candidato à presidência pela terceira vez. Fazer a paz na Colômbia significa que os mais de 10 milhões de eleitores de Hernandes são bem-vindos. Não vamos trabalhar destruindo o opositor. Todos serão bem-vindos para dialogar aí no Palácio Presidencial, a Casa de Nariño, né? Disse aí Gustavo Petro. E somente através do diálogo do amor e sem ódio e vingança, será possível realizar aí reformas necessárias no país.